Qualquer um da Luz Grandes hoje, você pode escolher o gato, você pode escolher, gato. Qualquer um, vamos fazer X1 hoje, beleza? Mais uma coisa, tropinha. É o seguinte, hoje temos mais um convidado super especial, que é o Whindersson Nunes. O Whindersson está chegando aí, já baixou o jogo, já começou a jogar hoje, então a gente vai ensinar ele a jogar um pouquinho, beleza? Vamos estar hoje a live pegando o Alok, né? Vamos juntos aqui, ó. Loja, vamos atrás desse cara. Desse Alok aqui. Está sentindo a energia? Vê se é igual a voz, hein, ó lá. Fala. Fala, moço. Está sentindo a energia? Está sentindo a energia? Eu tinha feito, eu fiz em inglês lá fora, agora o bicho vai pegar. É hora do show e tal, tinha uns paradas assim. Vamos lá, vamos comprar esse cara então, mas eu quero comprar com kit completo, óbvio, né, mano? Comprar o kit Alok. Eita tropinha. Alokzão. Quem que é o Alok aí? Quem que é o Alok aí? Deixe um comentário aqui, que a gente vai selecionar alguém aí, para a gente estar podendo mandar. Eu vou mandar pessoalmente o Alok. Galera, deixa eu explicar para vocês porque o Alok não pode ser enviado como um presente. Eu vou explicar para você, hein. X1. Munição finita? Não. Confirmar? Sim. 3, 2, 1. Agora vem tropinha. Eita tropinha, X1 agora vai ficar tenso o bagulho aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que tinha que ser o seguinte. Sempre só um caminho, entendeu? Tipo... Só um caminho? Tipo assim, só meio, entendeu? Tipo, só a escada. Tipo assim, no caso ali, só aquela escada amarela e o meio aqui. Ou então só a escada amarela e o principal não fica rodando muito na... Ah, mas se bem que está com o Jair Infinita, né, velho? Danada. É, está com o Jair Infinita. Tá boa, coisa boa. Quando ele é Jair Infinita, a gente fica... Vamos embora, pode ir? Aí Alok, Alok já está lá na escada botando gel. Maelão nem comprou gel. Pô, G, comprou gel. Tá ligado? Não, 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 menino. Tá sentindo, né, dele? Ó, o Alok custou a desert, hein. Mano, eu só comprei o exército por causa do gel. Ó, o Alok simulador safado, hein, Maelão. O que o que a caramba aí fez, só o mundo. Ela vai Alok, eu vou com o povo. Tá sem gel. Ah, tá sem gel. Tá sem gel, vamos fazer gel se não é gel, então. Bora. Não, não, pode fazer. O que ela vai fazer? Ela vai esperar o gás ir e vai grotar no seu bumbum. Tá ligado, né? Aí. Vamos aí, mano. Porque o C vai jogar de novo. Mas ela tá só esperando. Tá esperando. Tropinha, comenta aí se você quer música ou sem musicinho aqui, ou sem emoção. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí